Fala galera, mais de vídeo do canal e hoje eu tô jogando Roblox, nesse minigame chamado Blox Unti, e galera, é um minigame de esconde-esconde, você vira itens, e eu vou virar um item porque eu sou azul, as pessoas que viram azul são as que se escondem, as que viram vermelhas são as pessoas que pecam galera, vamos lá. Hum, que item eu vou ser mano, vou ser um item desse lugar aqui, hum, vou ser uma cadeira, virar uma cadeira galera, tá, hum, tá bom, agora, vai acabar o tempo, galera, pra quem não sabe quem tá o tempo, o tempo tá aqui ó, não! Pronto, galera, você acha que será que eu vou ganhar galera? Deixem nos comentários, dois minutos galera, pra partida acabar, vai ser um vídeo bem longo, porque eu vou jogar duas partidas galera. Galera, nós somos uma cadeira, tá perfeito esse esconderijo, mano, perfeito, bem perfeito. Vou travar o vídeo rapidinho, galera. Galera, eu voltei aqui mano, e cara, até agora, ninguém, deixa eu ver quem são os caras que pegam. O construtor gamer, e a zabina. Hum, tem um livro ali correndo galera, será que um dos pegadores viu ele? Galera, mano, eu não sei cara, galera, eu voltei aqui mano, tava acontecendo uma coisa ali na minha casa, mas já acabou e caraca mano, tô muito, ou tô muito bom de esconder cara, ou esses caras não são bons não mano, porque, tô jogando esse jogo desde ontem galera. Galera, e é muito legal esse joguinho, só essa cadeira aqui, mano, só uma cadeira, velho. É, eu vou ganhar, vou escrever aqui ó. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar, vou ganhar galera. Falta 38 segundos, mano, passa um cara vermelho ali galera. Bem ali ó, mano, naquela porta. É claro que o vídeo vai ser mais de 5 minutos, né mano. Bom, quando chegar nos últimos segundos cara, eu vou andar por lá mano, os caras vão ficar, nossa velho, esse cara vai ficar muito boiola, mano. Porque ela vai ficar pistola, velho, porque ela vai ficar pistola. Uhum. Tá, quase acabando o tempo galera. E lá vai. Faltando alguns segundos. Eita. Aê, vermelhinho, eu ganhei. Uhul, ganhamos. Yeah. Verdade. O caralhinho tá falando aqui que... Vou falar com eles. Tô gravando. Tô gravando. Manda salve. Manda salve aí galera. Tô gravando um vídeo aqui pro canal. E galera, ó, se vocês querem jogar esse jogo, o nome é Roblox, cara. E galera, eu tenho que te mostrar uma coisa muito louca, mano. É o lobby antigo, cara. É muito louco, velho. Vocês tem que ver. Até os carinha aqui conhecem, mano. Vocês tem que ver, mano. Esse lobby antigo é muito louco. Olha esse cara aí. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal aí. Sou azul, galera. Vamos lá. Cara. Que ela mandou salve ali, né, mano? Vou virar isso aqui, galera. Virar uma manterra. E aí E aí E aí E aqui E aí E aí E aí Minha meta E galera, mano Os carinhas Os Sacklers já saíram E aí Quem são os negros, cara? Deixa eu ver aqui Só vou Essa Partida E O vídeo Acaba Nossa, cara Nossa, galera Aquela menininha ali Quase Quase Corre, cara Corre, cara Corre, cara Eita, mano E agora? O cara Corre 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 Me pegaram, cara, gente. Agora eu sou vermelho. Olha, mano. Olha o meu moicano, cara. Aqui é moicano de pró, velho. E, galera... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, 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 tchau. Vai acabar o vídeo. E, galera, esse foi o vídeo. Tchau. Tchau.